Galera, o negócio hoje aqui vai ficar doido, porque hoje nós vamos comparar aqui 4 smartphones e tentar dizer pra vocês qual desses é o melhor smartphone intermediário pra você importar. Temos aqui Infinix 08, Realme 7 Pro, Poco X3 NFC e Redmi Note 9S. Qual será que é o melhor deles? Qual será que vale mais a pena gastar a sua grana? Quer descobrir? Chega comigo nesse vídeo! E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo hoje com esse mega comparativo aqui, rapaziada. Então se você curtir esse vídeo, já deixa aí o seu gostei e se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não for inscrito. E detalhe importante, galera, já tem review de todos esses smartphones aqui, tá? Então hoje nós vamos comparar, nós vamos comparar os principais pontos de cada um deles. Se você quiser ver em detalhes cada um desses smartphones, veja o review que nós vamos deixar linkado aqui em cima. Bora começar aqui avaliando o design de cada um desses aparelhos. Eu sei que o design é um negócio mais pessoal, então vocês decidam aí qual que vocês acham mais bonito. Todos eles têm 4 câmeras ali na parte traseira. Eu acho que o que mais se destaca aqui é o Infinix, pelo losango que ele tem ali com as câmeras. Mas isso daí você decide e me conta aí nos comentários qual que você achou mais bonito. Todos eles têm entrada P2, mas apenas o Poco X3 NFC e o Redmi Note 9S tem infravermelho. Isso é um ponto bem interessante. Aqui o Infinix 08, Poco X3 NFC e o Redmi Note 9S tem o sensor biométrico na lateral, ali no botão de power. O que facilita bastante, eu já comentei com vocês que eu curto muito esse detalhezinho. E o Realme 7 Pro, ele já tem uma tecnologia, digamos, de celular top de linha, que é o sensor biométrico debaixo da tela, né? Você toca na tela para desbloquear o smartphone. Detalhe muito interessante também, todos esses sensores funcionam muito bem. E aí o Realme 7 Pro, eu acho que se destaca nesse ponto aqui, pelo sensor na tela. Mas comenta aí, qual que é o seu favorito? Você gosta mais do sensor no botão de power ou o sensor na tela igual ao do Realme? Quero saber, hein? Falando sobre os acessórios que vêm aqui na caixa deles, todos eles vêm com capa e película. O Infinix não vem com a película instalada, você tem que fazer por conta própria, tá? Sobre as capas, a do Infinix, ela parece ficar um pouco mais frouxa. Do Realme, ela pega bem, é uma das mais confortáveis de usar. Do Poco X3 é a que mais engorda o smartphone, é a que deixa mais robustão e é a que menos agradou na hora de usar. E do Note 9S, também é bem agradável de usar. Das capas que vêm aqui, né, dentro da caixa que nós mais curtimos usar, é no Realme 7 Pro. Mas esse é só um detalhezinho, vocês vão ver que tem vários outros motivos mais importantes para você escolher um smartphone aí do que a capa. Mas é bom saber que vem na caixa, né, não? Na parte da tela desses smartphones aqui, nós temos algumas similaridades, né? Eles possuem a mesma resolução de tela, que é de 1080x2400 pixels e tem uma densidade de pixels por polegada muito parecida também. Nós temos diferenças de tamanho de tela aqui, mas o Infinix 08, o Poco X3 NFC e Note 9S possuem tela IPS, enquanto o Realme possui aqui uma tela AMOLED. E aqui também temos diferença em relação à taxa de atualização dessas telas. O Infinix possui aqui uma taxa de atualização de 90 Hz, o Poco X3 NFC possui uma taxa de atualização de 120 Hz. E o Realme e o Note 9S não tem essa taxa de atualização alta, assim, ela é de 60 Hz. Só que o Realme, ele fala aqui que a taxa de atualização, a sensação que você tem ao toque é de até 180 Hz. Mas, na Realme, a gente não percebeu muita diferença nisso. E como vocês estão vendo aí nas imagens, nós temos aqui a tela do Realme em primeiro lugar, a do Poco X3 em segundo lugar, Note 9S em terceiro e a do Infinix em último lugar. A do Infinix, ela tem as cores mais lavadas. Em alguns momentos, nós percebemos que falta cor. Enquanto a do Note 9S tem um pouco menos brilho do que a do Poco X3 NFC, nós percebemos que falta um pouquinho de brilho. Se tivesse um pouco mais brilho, ficaria igual a do Poco X3, tá? Do Poco X3, por ser uma tela IPS, ela não tem aquela coisa tão pura igual é a do Realme, mas chega muito perto. E aqui, a decisão nossa para falar para você, ó, qual é a melhor tela? Se você vai consumir muitos vídeos, muita mídia, não vai jogar tanto, Realme tem a melhor tela. Se você resolveu jogar no seu smartphone, quer comprar um smartphone pensando em jogar, a primeira opção é o Poco X3 e depois o Infinix. Principalmente pela taxa de atualização que tem esses smartphones. Porque o Poco X3 tem aqui 120 Hz e o Infinix tem 90 Hz de taxa de atualização. Isso faz com que os jogos corram de uma forma bem mais fluida. Por mais que não tenha tantos jogos que aproveitem isso até o momento, mas você vai conseguir aproveitar, ter um jogo muito mais fluido rodando nesses dois smartphones, tá? Ah, mas eu não jogo, Rondi. Eu quero mais uma tela bonita para mim utilizar no dia a dia e ver ali o meu Netflix quando eu estiver voltando do trabalho, alguma coisa do tipo. Realme 7 Pro. Véi, sem dúvida, a tela AMOLED é a minha preferida, a preferida do Jeff. Tela AMOLED é sensacional, meus amigos. Só que também tem um detalhe muito importante. Todos eles vêm com película, né? Eu falei isso para vocês. Só que se você quebrar uma tela dessa, a tela AMOLED é a mais cara também. Não que as outras sejam baratas, tá? Mas a AMOLED é mais cara. Vamos falar também de processamento desses smartphones, rapaziada. E antes de falar do processador, eu quero falar aqui sobre alguns detalhes importantes. O Infinix 08 e o Realme 7 Pro, você só encontra ele com versões de 8 GB de RAM. Ah, não tem versões menores. 8 GB de RAM, 128 GB de espaço interno é a menor versão. Enquanto o Poco X3 NFC e o Note 9S, você encontra versão com 6 GB de RAM e 64 GB de espaço interno. E no caso do Note 9S, ele tem versão com 6 GB, que foi a que nós testamos aqui, utilizamos no comparativo. Mas também tem versões com 4 GB de RAM, tá? Então tem que levar isso em consideração. Mas para não ser muito injusto, todas as versões que nós testamos aqui foi a melhor versão de cada um. Sacou? Então vamos lá. O Infinix 08 nós temos aqui o processador LG 90T da MediaTek. O Realme 7 Pro tem aqui o Snapdragon 720G, que é o mesmo processador do Redmi Note 9S. E o Poco X3 tem aqui o processador Qualcomm Snapdragon 732G. O X3, rapaziada, é o que tem o melhor processador. Em pontuação, quando nós colocamos em benchmark, ele tem a melhor pontuação. E nessa parte de processamento, rapaziada, a nossa experiência aqui foi que eles são equivalentes, tá? Não tem muita diferença entre um e outro. Você vai conseguir rodar vários aplicativos ao mesmo tempo em qualquer um deles, vai conseguir rodar vários jogos em qualquer um deles tranquilamente. A diferença que nós percebemos aqui é que o Infinix 08, ele parece ter uma GPU um pouco mais forte, mas no real a gente não percebeu grande diferença entre o outro. Quer jogar? Qualquer um deles vai ser uma boa opção. Quer usar para trabalhar? Qualquer um deles é uma boa opção em relação ao processamento, tá? Simples assim. O Poco X3 tem um processador mais atualizado, um processador mais recente e que nas pontuações de benchmark, ele se saiu melhor. Aqui nos nossos testes, ele se saiu pior, mas no geral, em todos os testes que a gente vê por aí, ele se sai melhor do que os outros. Mas não é ruim, nenhum deles é ruim nessa parte, sacou? Diferença de processamento desses aqui existe, mas é muito pequena para falar que esse é melhor que esse, que é melhor que esse, que é melhor que esse, sacou? Se for para fazer, é mais ou menos um, dois, três, quatro. Pronto. Tá falado aí qual foi o melhor. E falando aqui das câmeras desses smartphones, rapaziada, todos eles possuem quatro câmeras. Mas aqui no nosso comparativo, nós vamos levar em consideração a câmera principal traseira e câmera principal frontal. Se você quiser ver em detalhes cada câmera desses smartphones, veja o review, tá? Veja o review que lá tem detalhadinho cada câmera, o que cada uma faz, o que cada uma entrega. Veja o review para mais detalhes. Falando sobre as câmeras principais de cada um aqui, tá? Nós temos pela ordem aqui, ó, Note 9S tem câmera de 48 megapixels e os outros tem câmera de 64 megapixels na traseira. E na parte frontal, o Infinix 08 tem aqui 16 megapixels, o Realme 7 Pro tem câmera de 32 megapixels na frontal, o X3 20 megapixels e o Redmi Note 9S 16 megapixels. E aqui, rapaziada, a nossa experiência com as câmeras desses smartphones foi a seguinte, se a gente tiver que classificar aqui, tá? Quando a gente tira fotos de objetos, as fotos melhores foram com o Realme, depois com o Poco X3, Note 9S e por último o Infinix. Quando nós tiramos fotos de pessoas, rapaziada, aí a classificação fica assim, Redmi Note 9S, Infinix, Poco X3 e por último o Realme. Porque nós sentimos que algumas fotos, o Jefferson parecia o Homer Simpson, estava tão amarelo quanto a caixa do Realme. E eu quero saber também o que você acha, as fotos estão aparecendo aí na tela, eu quero saber o que você achou, qual foto que está melhor, qual foto que está pior, comenta aí. E presta atenção nos detalhes, detalhes da foto, porque quando nós tiramos fotos aqui com o Note 9S e com o X3, o Poco X3, parece que tirar foto de pessoa ele faz cirurgia plástica em todo mundo. Entendeu? A lisa, não aparece expressão facial, não aparece as rugas, não aparece nada. Já com o Realme, em alguns momentos, ele aparece muito detalhe. Isso falando da câmera traseira, porque na câmera frontal, aí a experiência mudou demais. Porque o primeiro colocado disparado aqui foi o Realme. Cara, ele pega muito detalhe, a foto fica muito legal. E depois, o Infinix, que também pega bastante detalhe, mas a foto fica meio esbranquiçada. Tanto na traseira quanto na frontal, as fotos com o Infinix, ela fica esbranquiçada, fica puxando com branco, falta um pouco de cor. Já do Realme, é a melhor disparado, tá? Primeiro lugar, Realme, segundo Infinix, depois o X3 e o 9S. Na frontal, esses dois também alisa demais a pele, principalmente quando você vai tirar com a câmera frontal, é uma selfie, né? E esses dois aqui alisa muito o rosto da gente. Mas, novamente, tem as fotos aí na tela pra você ver e comentar o que você acha. Mas bora falar também da bateria desses smartphones aqui, rapaziada. O Infinix 08, ele tem bateria de 4.500 mAh, do Realme 7 Pro também é 4.500 mAh, do Poco X3 é 5.160 mAh e aqui do Redmi Note 9S, 5.020 mAh. Em resumo, nós temos aqui aparelhos com bateria pra durar o dia inteiro. Claro que depende do uso de cada um, mas são baterias muito boas e um uso moderado você vai conseguir usar tranquilamente durante o dia. Se você não usa pra jogar, vai usar só pra trabalhar com esses smartphones aqui, você vai conseguir uma duração de bateria de um dia pra mais, tá? E detalhe interessante, né? Todos esses smartphones tem carregamento rápido, só que o carregamento rápido é diferente em cada aparelho. O Infinix tem carregamento rápido de 33 watts, o Poco X3 tem aqui também de 33 watts, o Redmi Note 9S tem carregamento rápido de 18 watts. E por que eu deixei o Realme para o final? Porque o carregamento rápido dele é de 65 watts. Rapaziada, esse daqui é simplesmente um absurdo, ele carrega de 0 a 100 em 35 minutos. Eu tô arredondando aqui, mas é 35 minutos, é simplesmente fantástico. Quando você pega aqui o Realme pra usar e colocar pra recarregar, parece que esses daqui tem um carregamento comum. Sério mesmo, não é puxar no saco não, é porque é realmente diferente. Ele tem aqui o carregamento Super Dart e é muito, mas muito bom, muito rápido, tá? Então no quesito bateria, o Realme leva a melhor aqui, não pela duração, tá? Porque a duração é muito parecida em todos eles aqui, mas pela recarga. Porque se você utilizar muito esse smartphone e precisar recarregar ele, em 35 minutos ele tá com a bateria completa. Isso é muito bom. E é importante ressaltar que o Infinix 08 e o Poco X3, ele tem taxa de atualização. Um de 90 Hz e o outro de 120 Hz. Tudo isso você pode ir lá nas configurações e baixar, porque isso também consome mais bateria, tá? Mas no geral temos aqui smartphones com boa bateria, mas o Realme se destaca principalmente pelo seu carregador. Vamos falar também dos extras desses smartphones, tá rapaziada? E aqui dois smartphones se destacam quando a gente fala de NFC e som estéreo. E esse recurso só tem no Realme 7 Pro e no Poco X3 NFC, tá? O Infinix 08 e o Note 9S não tem som estéreo e não tem NFC, pra gente usar aí para os pagamentos, né? Ficaram devendo nesse ponto aqui. E agora vamos falar aqui de um fator muito importante na hora da gente decidir se compra um smartphone ou não, que é o preço. Primeira coisa, lembre que o valor muda, porque esses produtos são importados, estão atrelados ao dólar. Então fique atentos a isso. O valor que eu vou falar é com base no dia de hoje. E fique atento também ao nosso canal de cupons no Telegram, que por lá você vai conseguir comprar esses smartphones com preço melhor. Sempre que tem desconto, nós compartilhamos lá. E quando eu comprei cada um desses aparelhos aqui, eu compartilhei o cupom lá, porque eu comprei com preço bem melhor do que está hoje. Então fica ligado lá no canal de cupons no Telegram. Vamos aos preços. No momento, hoje, dia 13 de janeiro. Comecei a gravar esse vídeo dia 12, continuando dia 13. Dia 13 de janeiro ele está aqui por volta de R$ 1.100. Realme 7 Pro, por volta de R$ 1.550. Poco X3 NFC, R$ 1.360. E o Note 9S, por volta de R$ 1.260. Esses são os valores atualizados desses smartphones. E agora a gente chega aqui para falar qual é o melhor deles. Com base no nosso uso, na nossa experiência aqui, nós podemos dizer que qualquer um desses smartphones é uma boa opção. Se você resolver apontar o dedo, escolher aqui de olho fechado, escolher esse, é uma boa opção. Escolher esse, é boa opção. Qualquer um deles são ótimas opções de smartphones intermediários. Só que tem um que é melhor que outro para cada função. Vamos lá. Se você quer jogar em um smartphone, que é um smartphone só para jogar, eu recomendaria aqui o Infinix. Porque ele peca um pouco nas câmeras. O sistema veio meio carregado de aplicativos, como eu expliquei aí. Mas o que ele peca mesmo é nas câmeras. Mas ele tem uma boa tela para você jogar, tem um processamento muito bom para você jogar. Então essa daqui é uma opção boa e barata para quem quer jogar sem usar muito as câmeras. Porque nas câmeras ele sofre um pouquinho. Já no Note 9S, nós temos aqui um aparelho mais equilibrado. Nós temos boa bateria, boa tela e também serve bem para você jogar e para tirar fotos. É uma opção um pouquinho mais cara que o Infinix, mas é uma opção melhor do que o Infinix. Levando em consideração aqui o conjunto da obra, tá? Mas aqui é o seguinte, se você tem um Note 9S, eu não acho que é interessante trocar por nenhum desses smartphones aqui. Porque aí a diferença é muito pequena para você fazer a troca. E agora ficamos aqui com os dois tops aqui, né? A finaleira, qual desses é o melhor? Aqui, novamente, baseado na nossa experiência de uso, rapaziada, nós temos dois smartphones incríveis. Pela faixa de preço deles, são incríveis. E aqui, eu diria que Realme 7 Pro, ele é muito melhor para quem vai consumir mídias, né? Para quem vai assistir mais vídeos do que jogar. Não é que ele é ruim para jogo. É porque a tela dele é muito melhor para quem vai assistir um filme, para quem vai assistir vídeos com ele. As cores são muito mais bonitas, muito mais vibrantes no Realme. Já o Poco X3 NFC, é uma opção muito boa para tudo também, mas ele tem uma tela com a taxa de atualização de 120 Hz, o que torna os jogos muito mais fluidos. Seria a nossa recomendação, principalmente para quem vai jogar. Como eu disse, aqui, rapaziada, você pode escolher sem medo também. Entre esses quatro, pode escolher sem medo. Mas aqui são os dois melhores, tá? Se você chegou até aqui, resolveu comprar um smartphone, pode comprar qualquer um desses dois sem medo. Mas nós temos aqui o nosso favorito, o nosso escolhido, que é o Realme 7 Pro. E por que o Realme 7 Pro? Rapaziada, esse é um smartphone mais leve que o Poco X3, mais confortável de usar, muito melhor. A tela nós achamos melhor, mas depende do uso de cada pessoa, como eu já expliquei aí, tá? Nós temos um sistema bom também, porque a Realme UI é um sistema legal. E temos aqui o lance do carregamento, que é o mais rápido deles. Carregamento de 65 watts é simplesmente um absurdo perante esses outros aqui. Esses outros aqui parece que nem tem carregamento rápido quando você compara com o Realme. Essa cor é muito bom, muito bom mesmo. Então nós curtimos demais o Realme, curtimos bastante as fotos, principalmente com as fotos com a câmera frontal. Então por isso ele é o nosso favorito aqui, tá? Mas isso é nossa opinião, comente aí qual que é a sua. E se você quiser comprar qualquer um desses smartphones, tem os links aqui na descrição. Você comprando pelos nossos links ajuda demais o canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreva aqui no Geek Antenado, caso você ainda não seja inscrito. E comente aí qual que é o seu smartphone favorito, qual que você está usando aí. Se você usa algum desses, se você concorda com a nossa opinião. Conte tudo, bora continuar esse papo aí nos comentários. E a gente se vê também no próximo vídeo. Valeu galera!